Galera, e começa agora a final da Copa Michael contra Nelly Lembrando que se você não assistiu o jogo contra o Nelly Você é um jogaço Volta e assiste Porque tá sensacional E agora eu vou pra grande finalíssima Entre Michael Ticheira de Freitas e Nelly Vai, vai, vai É a final da bola? É a final da bola, é a final da bola, é a final da bola. Tá, 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 tá. Ei, tá, cara, cara. Ô, Lourdes, manda-me o papilho que é que eu sou velho, hein. Vem que vai acabar a cena, é, mãe. Pode ir, acaba a cena. Nossa, o Renan já começa a mostrar suas armas. Agora já vai o Sniper, hein. Não, não, não. Não tem nada de sininho, não tem nada de sininho. É dinheiro mesmo. Eu tenho não para vender, mano. Não, não, não importa para vender. Vêm? É bom matado, né? Bela vestida do 6 aqui do Nerly, linda vestida. Apenas o jogador do Nerly. Põe o jogador do Nerly. Põe o jogador do Nerly. É bom. É bom. A pessoa humilde tem que conferir. 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 Não, o Caile é eu, a do Michael. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A final é melhor de três também? A final é melhor de três também? No caso é negra? Nossa senhora, que graxa. Meu Deus do céu. Vai cantou ali pra descolar agora o Wise. Meu Deus do céu, esse mic é absurdo. Vai, 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 vai. Vai pra bolsa. Vai, 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 vai. Não tô vendo ela. Não tô vendo ela. Não tô vendo ela. Sentamento, eu tô lá atrás, viu? Sentamento, eu tô lá atrás. Escapa do bico ali o Maio. Não tô vendo ela. 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 Como é a dancinha? Como é que é a dancinha? Olha galera, fui campeão aqui de Anápolis. Venci aquela zinheira lá da Bahia. Tô falando assim brincadeira, os caras todo mundo são meus brotes aí. Tô apenas falando aqui da galera aqui, porque nós todos aqui somos amigos. Valeu galera. Obrigado a todo mundo, obrigado aos patrocinadores e tamo junto. Valeu. Valeu André. É nóis André. Maicon campeão aqui do torneio Anápolis. Respeita, bacana. Respeita. Galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu acesso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sem vocês nada disso é possível. Rumo aos 100 mil inscritos. O que nós merece. A gente fica trazendo esse conteúdo de qualidade pra vocês. Tamo junto. Obrigado e até a próxima. Falou.